lazer e juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal observando se a presença foi computada. Registrada com sucesso. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais avocou a sua relatoria. Os projetos de lei 463, em primeiro turno, e 753, em 2023, em turno único. Passa-se a segunda fase da reunião, do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 753, 2023, em turno único, de autoria do deputado greco da Fundação, que declara de utilidade pública o Aeroclube de Muriaé, com sede do município de Muriaé. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Para discutir... Ninguém discute... Não quer discutir... Não há discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei no processo nominal. Como vota o deputado Caixa? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Presidente, eu voto sim. Também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento nº 2.980, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Fábio Avelar e outros, que requerem que sejam formulados votos de congratulações com a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, a Escola Municipal Miguel Rodrigues Duarte, a Escola Estadual Fernando Otávio, a Escola Estadual Antônio Martins, do Espírito Santo, a Escola Estadual Joaquim Correia e com o Colégio Cidade de Divinópolis pela classificação para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei nº 602 e 782, de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos dos deputados. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação do incentivo ao esporte no Estado de Minas Gerais, diante da exclusão de categorias da edição 2023 do GIME, Jogos Internos de Minas Gerais, e dos limites impostos para execução da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Nominal por cada um. Não precisa não. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento do deputado Cristiano Silveira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Maria Clara Marra. Requerimento em que a deputada subscreve, requer sobre os termos do artigo 103, o Regimento Interno da Casa, seja formulado voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio, a PAI de Patrocínio, com o educador físico Bruno Dornelis Azevedo Santos e com as atletas de natação Lucas Eduardo Silva, Matheus Amorim e Isaac Ramos, do atletismo, e Carla Cristina e Sebastião Augusto, pela participação do meeting da Loteria Caixa, competição promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, oportunidade em que conquistaram 14 medalhas no total, sendo seis de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Como se encontram, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Neste momento, passa a presidência para o deputado Caixa para que ele possa conduzir os trabalhos para que ele possa colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Requerimento do deputado Oscar Teixeira. O deputado subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a formação, a realidade e os desafios dos profissionais de educação física em Minas Gerais. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado voto de congratulização do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais pelos 24 anos de atuação em defesa da qualidade da educação física no Estado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Oscar. Gostaria de agradecer a presença do deputado Fábio Avelar, do deputado Caixa, nessa comissão, nos trabalhos de hoje. Aproveito para poder agradecer a todos que aqui puderam comparecer e comentar um pouco sobre os requerimentos. Gostaria, inclusive, de ressaltar que, nesta próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, nós temos o Dia do Educador Físico. E esse educador físico que tanto trabalha e que tem feito a diferença para a nossa formação, dos nossos jovens, das pessoas em geral. e também da confederação do Conselho Estadual, do Conselho da Educação Física, que completam 24 anos. Então, nós temos que comemorar junto, nós sabemos da importância dos profissionais e da organização do Conselho para que os educadores possam ser e atuarem da melhor forma possível. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.